DJ Sami Vai, 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 pega a seda, deixa eu de chavar Vamos fumar, vamos fumar Vai, 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 pega a seda, deixa eu de chavar Vamos fumar, vamos fumar Se tu já de chavô, bota fogo no bodim Vamos legalizar pra ficar japonesim Pronta que brota da terra, cada dia cresce mais Me deixa tranquilinho, te encontro capaz Na praça, na esquina ou na porta da escola Atrás do mato venenoso e sente o cheiro da marola A quebrada tá moiada, já vieram me avisar Mas eu quero que se fuda, vamos legalizar Tô perdido na neblina, tô tentando me achar Mas enquanto eu não me acho, vamos legalizar Vai, 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 pega a seda, deixa eu de chavar Vamos fumar, vamos fumar Não importa como tu quer ficar japonesim Fumando na maçã, na narguilha ou no vinho Porque o importante é fazer a sua mente Na seda, na mentolada, na celulose, poli-ramp Já com mama, queba, unha, três, curu e mentolada Também a manga rosa me lembrou, foi na baixada Se tu quer ficar com medo, ou então tranquilinho A tchuca é da Ocaide, a maconha é do botim Só moleque da hora, porque aqui não tem criança A moda do momento é fumar, baforando lança Tô o boldo, passa a lata, tô a lata, solta o boldo Não sei do que eu tô louco, só sei que quero de novo Vai, 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 pega a seda, deixa eu de chavar Vamos fumar, vamos fumar Vai, 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 pega a seda, deixa eu de chavar Vamos fumar, vamos fumar Guarulhos, bom sucesso, Dinah e Tupinambá Vamos fumar, vamos fumar São Vicente, Vista Linda, Santos e Guarujá Vamos fumar, vamos fumar Quilômetro quarenta em geral é nós que tá Vamos fumar, vamos fumar Ilha 1, Ilha 2, Ribeira e Indaiá Vamos fumar, vamos fumar Morro do Piolho, Rua 100, vamos somar Vamos fumar, vamos fumar Hospital, Rua 11, Caiubi e Guarujá Vamos fumar, vamos fumar Da Tijil da Baixada, que tá representando De chava a bola acende e vem legalizando Se liga no meu papo, tô firmão Se fiz bonito, quem gostou da nossa rima Bate palma e dá um grito E quem não bateu palma, eu não fico chateado Eu vou te entender, eu sei que tu tá letrado Vai, 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 pega a seda, deixa eu te chamar Vamos fumar, vamos fumar Vai, 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 pega a seda, deixa eu te chamar Vamos fumar, vamos fumar Estúdio DJ Samy É um peso em criatividade, tá ligado Acessa lá Estúdio DJ Samy .blogsport.com É desse jeito